Uma das últimas perguntas e uma das perguntas mais importantes Você beijaria ou não beijaria a... BOLIN! O vídeo de hoje é o seguinte, família A galera da live vai escolher o nome de youtubers meninas, família Ou meninos, né? Não se sabe, nunca se sabe, né? A galera vai escolher a família o nome de garotas ou garotos, sei lá E a Arthur vai dizer, família, se ele beijaria ou não beijaria Então o vídeo de hoje seria o quê? Qual youtuber meu irmãozinho beijaria? Vamos começar, vamos começar, vamos ler o nome aqui Quando eu olhar pro lado aqui é porque eu tô lendo o que a galera da live tá falando, família Família, pode falar os nomes aí Nomes que não teve no último vídeo, né, Trap? Porque teve vários vídeos, por exemplo, Babi Voltão e tal Já teve no último vídeo, então não vou falar, nem vou botar essa Vou ver aqui, ó, Ingrid Barber Você beijaria ou não beijaria a Ingrid Barber? Sabe quem é a Ingrid Barber? Eu conheço o canal dela Conhece o canal dela? Você beijaria ou não beijaria? Não Não beijaria a Ingrid Barber? Mas ela é bonita, ela não É, mas eu não quero Então, beleza, então Uxi, tem um cava aqui, não, travei, travei, travei Caiu, deixa eu ver aqui outro nome, deixa eu ver aqui Alemese, Arthur Você beijaria ou não beijaria a Alemese? Não conhece Não conhece a Alemese, Trap? Vou mostrar aqui pra você aqui a Alemese Alguns momentos depois Beijaria ou não beijaria a Alemese? Ó, Arthurzinho, hoje tá difícil, família Hoje o menino tá difícil O Racha, não Você beijaria o Racha ou não beijaria o Racha? Eu não sou Eu não sou Você beijaria ou não beijaria a Aline Faria? Ah, eu não sou Na cara de um No outro filme ou no outro vídeo? No outro vídeo Não beijaria a Alemese Ai, eu me matou O Boca de 09 Você beijaria? O Boca de 09 O Boca de 09, ele não beijaria Né, tu Deixa eu ver aqui agora, vai ver Tainá Costa Você beijaria ou não beijaria a Tainá Costa? A namorada do Coringa A namorada do Coringa, você não beijaria? Por quê? Porque eu não quero O cara vai beijar ninguém, então Você acha ela bonita? Sabe quem é que eu tô falando? Sei, eu já E por que você não beijaria? Porque eu não quero Mano, o beijar é meio estranho Ele tá meio estranho Então tá bom, tudo tá bom O Alan Zoca Mano, ele não vai na mina que eu gosto Quem que você gosta? Fala pra mim Quem que você gosta Não, eu gosto Fala Fala, fala Fala quem que você gosta Fala, fala Fala o que que tem, velho Fala quem que você gosta pra gente saber A sarada Apertou, miserável Ai, ele gosta da cara Da família Ah, não Eu falo é nada, filho Você sabe que, ó Você sabe que o Turzinho Que gosta do Tarada, né? Eu acho que o Turzinho Você vai perder Não, não Não, né? O Turzinho nem clica no Tito Ih, maluco O Turzinho não clica no Tito É, é que vai A do uma fata dele Olha, maluco Vai falar besteira aí Que fácil É, nada a ver Claro que eu gosto É louco Então, você beijaria Ou não beijaria A Sara, velho A Sarada, na verdade Beijaria de porra Beijaria de porra Ah, miserável Família, então descobrimos Que a crush do Artuzinho Tropa É a Sarada Descobrimos que a crush do Artuzinho É a Sarada Ah, então você tem uma crush No Free Fire Tá com vergonha Para, você viu Para, você viu Ele gosta da Sarada, Tropa Quando que esse moleque Me fala isso Nem sabia Família Você beijaria ou não beijaria O seu arqui-rival De agora O Turzinho Por acaso Por acaso tem cara que eu sou É, não sei Por acaso tem cara que eu sou Igual de menino Pode um homem, né Que homem eu não sou É, homem eu não sou Que isso Que isso É, homem eu não sou Homem eu não sou Família aí Vai, vai, vai Descobrimos que a gente vai lá É que homem eu não sou Vamos lá A Tropa Manu Você sabe quem é a Tropa Manu? Ah, é uma criancinha Só tem sete anos Você tem oito Não, eu tenho oito Não, eu tenho oito Ah, então você não é mais criança não, né Tá certo, então Ah, então tá certo, então tá certo Então já entendemos Já entendemos Então, família Dá um beijaria à Tropa Manu Então tá bom Olha que moleque Engraçado, Tropa Primeiro bate Ô, ô, ô Tá querendo, tá querendo Ô, ô, ô Não se rindo Não, você tá ruim pra caramba, velho Olha a minha taxa aí, velho Ó, a La Clara tem oito anos E é da Los Grandes Deixa eu ver aqui quem é a La Clara, a Tropa Vamos ver aqui Ah, eu vou abrir também Alguns momentos depois É, tem oito anos essa menina aqui Não, não é essa menina aqui não Essa aqui não tem até tatuagem? Não, acho que eu tô vendo ela é errada Então não é possível O tio 9 Você beijaria ou não beijaria o tio 9? A galera tá falando aqui O tio 9 não Mas ele tem a sense, velho Imagina, se você beijasse ele Você ficava com a sense dele Imagina É, se ele passasse a sense dele No formulador dele Eu ia ficar Você ia ficar o quê? Eu ia ficar com o formulador dele Ah, tá, mole Porque também é até um susto Também é até um susto Tomei até um susto Esse aqui Ele falou que ia ficar com o tio 9 Eu falei, oi Tu é, mano Fala logo, Tropa Ele ia falar logo Tu é, mano E aí ela Criou logo o papo, meu Primeiro abate Mano Olha, Tropa A gente acaba, velho Dou a capa não Que você vai ver então Ai Comei Fluxo Raja Fluxo Raja Você ficaria ou não ficaria Com a Fluxo Raja Deixa eu ver quem é Fluxo Raja Você ficaria ou não ficaria Com a Fluxo Raja Essa menina aqui Beijaria, na verdade Beijaria, então Ai, beijaria Serol Você beijaria o Serol? Serol Abate Eu já era casado Eu nem ia pegar Que isso Pode falar todas as coisas não Você é doente, cara Estou brincando O cara é bonitão, velho O cara é bonitão O cara é jeitoso É o Serol, meu Se lá, você é louco Serol é bonitão Ele é mais bonitão, velho Eu acho que o Serol é bonitão Então ele é Vamos lá Vamos dar mais uma partida Pra gente ler mais alguns nomes aqui Duda A Duda A Duda, filha da Dani Beijaria ou não beijaria A Duda, filha da Dani A Duda é essa menina aqui A filha dela Você beijaria ou não beijaria a Duda? É bonito Acho que ela tem uns 14 anos Não sei quantos anos ela tem É mais velha que você Beijaria ou não beijaria? Não Não beijaria a Duda Ele não beijaria a Duda Beleza Mas ele pensou demais Ele pensou demais Ele pensou Ele ficou analisando Ele ficou tipo Hum... Não sei Não sei Então vamos ver aqui Vamos ver alguém mais Nobru E o Nobru Você beijaria o Nobru? Não Você é fã do Nobru pra caramba, hein Eu sou mesmo Mas um beijinho na bochecha Assim, ó Não Não daria um beijinho Só um abraço Só um abraço Então vamos lá, então Vamos lá, então Deixa eu pensar aqui Ó, deixa eu pensar aqui Deixa eu ver Ô, o Baque O Baque O Baque Você beijaria ou não beijaria o Baque? O Baque, não Não beijaria o Baque? Não, agora o Baque é da fila Não, aí se ele fosse da lá Você beijaria, então Já abagacei um aqui Abagacei um aqui Primeiro o Abate Se você perde pra ele, então Ah, da onde, meu filho? Da onde, meu filho? Ah, tá Ele é muito bom Indumida Ah, onde? Eu amasso o Baque O Eltim Você beijaria ou não beijaria o Eltim? Ah, por que a gente bota onde? Eu não sei Aí a galera O que que tá falando aqui? Chapa, não bota onde? Meu Deus Essa mulher O Coringa O Coringa A galera tá falando aqui O Coringa Coringa, vem E já fala uma vez Então você beijaria o Coringa Não Então, beleza Vamos fazer o seguinte Se você falar não é sim E sim é não Você beijaria o Coringa? Não Ah, ele beijaria então Porque não é sim Não, não, para Buguei a mente dele A Taiga Acho que a Taiga não foi no outro vídeo A Taiga Você beijaria ou não beijaria a Laude Taiga? Não Ele não beijaria a Laude Taiga Fala uma menina aí que você beijaria então Sem ser assarada Não, nenhuma Nenhuma? Só assarada que você beijaria? Não, nenhuma das duas Porque eu só escolhi as duas Meu povo e não são engraçadas É, nada Você tá com medo de ter zoado Acho que é isso Eu acho que é Então você não beijaria ninguém então Ninguém Não Então se você não beijar ninguém Você vai ter que dar um beijo No menino No coutinho da mãe Que bonitão Na bocheia, na bocheia Na bocheia então Beijo na bocheia Ah, de irmão Parabéns Eu sou tanto de um beijo, né? Mano Mas, mas Beijo de irmão, né? É, tá certo Não tem problema nenhum A pessoa dar um beijo no rosto da outra Não tem problema nenhum Não quer dizer nada isso Não quer dizer nada Então tá só Eu acho que acabou Acho que não tem muita gente mais não Tropa Alguma menina aí Que a gente pode fazer um terceiro vídeo Tá ligado? E eu posso ler o seu comentário Tipo, pegando o nome da menina Então se você viu o vídeo até aqui Deixa o likezão Que é muito importante E comenta o nome de uma menina Que a gente não falou Tá ligado? Aqui no vídeo de hoje Comenta o nome de uma menina Que talvez em outro vídeo de YouTube Meu irmãozinho beijaria Eu pegue as meninas Dois comentários, beleza? Então, mano Vai ser isso aí Ó, ó, ó Vamos na lata Ai, meu Deus do céu Tá lá, tá lá Não vai dar, não vai dar Não vai dar Não vai dar Cheguei, cheguei a tempo Cheguei a tempo Me rila aqui, Arthur Me rila aqui, Arthur Ai, tô sacando Bola, menina Me salvou Me salvou, Arthur Me salvou Garantiu o bagulho Nem meu fã não É fã do Eltinho Que eu tô com o nome do Eltinho Caraca, peguei, peguei Eu vou gravar o vídeo do Eltinho ainda Eu tava atrás do cu, né? Impossível Impossível, tropa Impossível A Laudimi Você beijaria ou não beijaria a Laudimi? Bate duplo O quê? Bate não Não? Ninguém? Não Hum, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ahn Preciso pensar Preciso pensar O Arthurzinho empagaçando, tropa Derrubou um ali Calma, relaxa, relaxa Tá X1 Quer salvar o outro Eu vou ter que ficar Ah, tá se achando demais Vai morrer Olha lá, o cara vai rilar seu kill Relou já Relou já, meu filho Já era, perdeu Vai lá, Arthurzão Eu confio, mano Eu confio, mano Cuidado com o parado, não Boteco 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 Você é boteco Falou, você achou demais Ih, mandou emote ainda Deu trava não Me ajuda aqui, Arthurzão Me ajuda aqui Me ajuda aqui, moleque Aqui Eita, prela E o piozinho? Você beijaria ou não beijaria o piozinho? Não, claro que não Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar aqui, então Me ajuda aqui, moleque Derrubei um, eu derrubei um Estou jogando bem Mas eu estou jogando melhor Caraca, tem um Outro cara aqui Atrás Não dá, não dá, não dá Não dá Não dá Uma das últimas perguntas E uma das perguntas Mais importantes Você beijaria ou não beijaria A bolinha? Claro que não, né? Ah, muito bem Por quê? Porque ela me intercultada Ah, muito bem Muito bem Então eu tô doci essa da banda Eu pensei que ele ia ser talaricão Eu pensei, troca Que ele ia ser vacilão, família Pra mim, ó Esse foi o vídeo de hoje Ó, o Tuzinho beijou aí a sarada aí A crush de dedo Ninguém tem uma crush Mano, não é isso Porque o vídeo não está engraçado Ah, tá muito sério esse menino Ela tá começando Fica sério Ela ainda tá ficando velha Eu não gosto de ninguém É, não é preciso gostar É só beijar Só vai nascer Ah, o beijo não beijar é um vídeo Só beijaria ou não beijaria? Não Ah, tudo é bom Deixa o vídeo de like aí E dá o adeus Deixa o seu like Inscreve no canal É um ótimo sininho E adeus